Olá, meus Nath e Cudes, vamos lá para aquela make narrada, tá gente? Gente, essa maquiagem eu fiquei em dúvida se eu ia colocar, se eu não ia postar, porque não gostei do resultado final, mas resolvi trazer para vocês. Bom, né? Começamos aí com o nosso sério da Max Love, já tem resenha aqui dentro do canal, e eu tô amando esse sério e já tá acabando. E quando eu começo a usar demais um produto para ruxo, que acaba eu fico desesperada, porque eu não acho mais dele nos lugares que eu compro. Mas vamos lá, né? Prime, é claro, né? Depois do sério a gente bota o Prime e eu tava ouvindo música. Ah, quando eu gravei esse vídeo, a Agatha tava aqui com minha mãe, então em qualquer momento aí ela vai aparecer aí no vídeo para vocês, tá? Na verdade eu ia gravar uma Key Fala, mas tava a Agatha aqui fazendo a maior zoada, minha mãe tava assistindo novela, então tava meio complicado o barulho. Eu resolvi gravar esse vídeo assim. Mas como eu falei a vocês, foi uma maquiagem que eu resolvi fazer, uma make verde, e eu achei assim muito estranha ela nesse meio tempo que eu tava fazendo. Vamos lá de base, ainda é aquela base que me deixa com aquela laranja. Já troquei de base, tá? Vai ter resenha da base nova que eu comprei pra vocês. Mas eu não achei o tom da base que eu queria, acabei comprando uma outra marca que deu super certo. Mas vamos lá. Comecei aí passando a base com a esponjinha, espalhando muito bem pelo zóio, e eu tenho que me lembrar que eu preciso comprar corretivo. E pra não ficar com a cara assim, meio alaranjada, eu fui colocando a base aos poucos na esponjinha e espalhando muito bem essa base aí, com o auxílio do... Ai! Da esponja, tá? Esse cenário aí mudou de os últimos vídeos pra cá. Esse vídeo foi antigo, antes de eu mudar algumas coisas aí, né? E esse aí é um cenário antigo que eu tinha. É porque esse meu cenário não sabe como é que fica, né? Então eu fiz uma mudança, mudei quadro, mudei um bocado de coisa aí, mas continuou no mesmo lugar. Eu só fiz uma pequena mudança. Tá? Então vamos lá. Paleta de pó. Gente, minha paleta de pó já tá acabando. E esse pó é o pó que dá certinho pro meu rosto. E eu não tô achando mais um pó individual dessa tonalidade. Tá dando trabalho. Na verdade, tô tomando vergonha na cara e tirar um dia só pra comprar make. Isso quando eu tiver dinheiro o suficiente. Porque não tá dando. Não tá dando. Não tá dando. Vamos lá. Fazer o nosso contorno. E eu uso o contorno pra fazer... Tem gente que faz com corretivo, né? Eu uso o pó escuro pra fazer o meu contorno. Tanto na minha papada, pra esconder mais um pouquinho a nossa papada. Olha aí! Ó, Agatha aí, ó. Eu disse que em qualquer momento ela ia aparecer no vídeo. E faço também aí, passo rente ao cabelo, né? Entre a teste e o cabelo pra dar uma contornada legal. E também pra dar aquela afinada no nariz. Então a gente vai fazendo aí o contorno com pincel. Neste nível. E a Agatha tava gritando de um jeito que vocês nem imaginam. Porque eu tirei o áudio totalmente do vídeo. Porque senão não ia dar. Pau banana! Gente, já tem um mês que eu comprei esse pau banana. E hoje que eu vou testar esse pau banana. Ah, teve um vídeo anterior desse que eu usei o pau banana. Mas esse foi o primeiro vídeo que eu resolvi testar o pau banana. E com medo desse negócio ficar branco desse jeito. Porque a pessoa não tem prática. E a pessoa compra as coisas e se esquece que precisa praticar. Inclusive, nesse vídeo foi o vídeo que eu usei também pela primeira vez o delineador. Pela primeira vez assim. Faz tempo que eu não uso delineador. E com nossa dancinha. Porque eu tava ouvindo música também. Então vamos lá. Pau banana. Se esse negócio não saía. E foi nessa hora que eu fiz assim. Vamos fazer uma maquiagem verde? A intenção era a maquiagem verde. Então eu comecei com o verde mais escuro. Na pálpebra. Que foi o meu erro. Fazer o côncavo com esse verde mais escuro. Depois que eu fiz toda a maquiagem. Que eu me atenei. Que era pra fazer essa maquiagem de outro jeito. Mas teve gente que gostou. É porque eu me senti um pouco estranha. Não tô acostumada a usar uma make com essa tonalidade nos olhos. Então eu me senti bastante estranha com isso. Aí eu vim com um outro verde mais... Ai. Vontade de espirrar. Um outro verde mais com... Como é que eu posso dizer? Com brilhinho, tá? Um verde mais clarinho. E meti o pincel no olho. Enfiei o pincel no olho legal. E fui depositando esse verde mais claro. Aí. Na minha pálpebra. Gente. Nesse momento aí. Eu já tava me sentindo esquisita. Totalmente esquisita. E eu fiquei naquele pensamento. Minha mãe chegou na porta do quarto. Eu fiz tiro, não tiro. Tiro, não tiro. E continuei. Né? Aí eu passei um pincel mais clarinho. Pra tirar mais a marcação do verde escuro. Que eu tinha colocado. E com o próprio pincel sujo. Eu fui fazer o côncavo. Então eu comecei a esfumar o côncavo. E passei um pouquinho. Num pedacinho da pálpebra. Pra poder intercalar as sombras. Mas eu não tava me sentindo satisfeita. Como eu não tô agora narrando esse vídeo. Pra mim não tá certo. Pra mim ficou bastante esquisito. Mas a gente continuou aí com o vídeo. E continuamos dançando. Ouvindo o Zuki. Porque a minha paixão é suando o Vino Zuki. Aí foi a hora que eu resolvi tirar o pó banana. É! Não ficou! Você quer ficar com esse negócio branco desse jeito. Vamos delinear! Né? Desculpa. Eu resolvi delinear. Sem prática nenhuma. Gente, eu tenho que pegar. Pó banana. Eu tenho que pegar. Delineador. E começar a treinar em casa quando eu não estiver fazendo nada. Porque coordenação motora, meu amor. Eu não tenho nenhuma. Não tenho coordenação motora. Pra essas coisas. Amor começa a tremer. E meu delineado acaba ficando... Tremido. Mas a gente faz, né? Se você não tentar, você não consegue. Isso eu falo pras meninas direto que me perguntam. Ai, Lili, eu não sei me maquiar. Treina em casa. Ai, mas eu não vou pra lugar nenhum. Não precisa. Eu também aí não ia pra lugar nenhum. Eu só ia finalizar uns três vídeos, mas... Eu treino. Né? Então, pega aí e vai treinando. Coisa que eu tenho que fazer. Treinar delineado. E vamos lá. Lápis de olho que eu esqueci de passar. Que eu vou passar primeiro lápis de olho pra depois passar o delineador. Porque eu sou dessas. Louca. Não é? E... Tô me sentindo tão estranha. E vamos lá acender a sobrancelha. Eu tenho que marcar. Pra poder fazer... Novamente o retoque da minha sobrancelha. Pra quem não me acompanha. Começou me acompanhar agora. A minha sobrancelha é pigmentação. Então, era pra eu ter feito isso desde agosto. E eu vou adiar pro ano que vem, né? Lá pra janeiro eu faço o retoque da sobrancelha. Porque já tá ficando bem clara já. Então, eu tenho que realmente retocar. E eu resolvi fazer uma gracinha. Passar um pouco de verde escuro aí debaixo da linha d'água. Não sei pra que que eu fiz isso, mas... Resolvi fazer essa gracinha e fui consertar novamente o lápis de olho que tinha saído. Narrar gripada. Ninguém merece isso não. Bom, fiz aquela gracinha aí. Já apareci com outro lado do outro olho pronto. E vamos lá passar um blush nesse rosto. E eu peguei um blush que não sai. Eu, pra mim, eu tava bafando com esse blush. Depois eu percebi que não ficou nada aí, né? Ele parece mais um iluminador do que um blush. Aí eu passei aí pra tirar mais um pouquinho a marcação do contorno. Não é isso? Vamos agora procurar um batom. Eu resolvi passar esse nude, esse marrom, com o olho verde. Eu não sei qual foi a escolha aí maluca desse batom. Né? Esse nude, esse olho verde, com esse batom marrom. Eu fiquei um tempão antes de finalizar os vídeos, que eu tinha que finalizar. É... Pensando que maquiagem é essa? Se eu tiro, se eu continuo, se eu gravo de novo. Quem sabe eu fiquei nessa? Eu vou gravar de novo? Né? E a máscara de cílios também. Eu tinha esquecido a máscara de cílios. Sim, em breve a gente vai tentar usar cílio postiço. É porque realmente, gente, eu preciso ir na rua, eu preciso tirar um mês pra comprar só maquiagem. Tá? Então em breve aí a gente vai na rua e faz isso. E lá a máscara de cílios e maquiagem pronta, linda e maravilhosa. Com esse olho verde, esquisitíssimo, cabelo top dos top. E é isso aí pra vocês. Mais um vídeo. Espero ter gostado de mais uma make. Dá like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Ativa a gente da bendita cianeta. E até o próximo vídeo. Linda e maravilhosa. Com esse olhão. Ai! E aí E aí E aí E aí E aí